Quando eu era miúda, cerca de 10, 12 anos, as minhas irmãs que têm uma diferença de alguns anos, minha mais velha tem 6 anos de diferença, a do Mai tem 4 anos, eram obrigadas a levar-me para todo lado porque eu era a espia do grupo. Sempre que elas faziam alguma coisa, eram as minhas irmãs a pagar para eu não contar e a minha mãe a pagar para eu contar. Então eu fazia tanto para um lado como para o outro. Não, 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 não.